As feridas são para os mortais. Você é um filho do inferno, e como tal... Pessoal, é o seguinte, então, eu gravei a gameplay aqui, mas aí o meu áudio bugou, beleza? O microfone. Então, eu optei por deixar a gameplay sem a narração, beleza? Só o áudio do jogo mesmo, beleza? Eu não vou estar narrando o jogo. E eu volto aí no final do vídeo aí, para a gente dar os créditos nos finais aí, beleza? É o agradecimento aí. Então, fiquem com a gameplay aí, fiquem com o jogo, beleza? E até daqui a pouco, então, no final do vídeo aí. A gameplay hoje foi mais curta, beleza? Porque foi pouca coisa que aconteceu no jogo, no episódio. Mas é umas coisas que aconteceu. Eu não vou dar spoiler agora, assiste o vídeo aí. Aconteceu umas coisas estranhas aí, então... Eu vou deixar vocês com o vídeo aí, beleza? Só sei que... Eu só posso dizer que o velho da casa, o vô do menino, descobriu que o menino... Desconfia que é o menino. O padre foi na casa lá, ele mandou o padre embora, e ele desconfia que é o menino que está matando o pessoal. Então, algumas coisas aconteceram aí, eu vou deixar vocês aí com a gameplay aí, então, beleza? E o menino também ganhou outro poder aí, poder sinistro aí, que vai pôr fogo no jogo depois aí, beleza? Então, para você que está assistindo aí, então, curta a gameplay aí. Até a próxima, mas já volta. É nóis. Valeu. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 a fazer. Talvez o mal que se cernia sobre aquela família começasse a apoderar-se de mim. E então ocorreu de novo. A essas alturas já não podia sorpreendermos. Estava resignado a enfrentar-me a uma nova morte cada mês até resolver o caso. Mas a periodicidade de aqueles crimes traia consigo outra maldição, o acoso incesante da prensa. O senador, inmerso em sua campanha eleitoral, estava perdendo a cabeça. Su padre, um poderoso empresário de dudoso passado, havia desaparecido. ¿Tenía acaso algo que ver com os crimes? ¿Qué está acontecendo, papá? ¿Una deuda pendiente? ¿Una vendetta? ¿Es que não pensas hacer nada? No digas gilipolleces, Charles. Estás dando palos de ciego. ¿Acaso te crees que no sé de dónde viene nuestra fortuna, papá? No tienes la menor idea de los sacrificios que he hecho por esta familia. Si tanto nos quieres, ¿por qué no fuiste al entierro de Tom? Tu hermano era un desgraciado, un borracho sinvergüenza. No me lo puedo creer. ¿Cómo puedes decir eso de tu propio hijo? Escúchame bien, Charles. Me debes la vida y también esa triste carrera política que te empeñas en prolongar. No oses cuestionarme. Hay cosas que jamás entenderías. Hace tiempo que renuncié a mi carrera política. Pero jamás renunciaré a mi familia, papá. ¿Me oyes? ¡Jamás! Estás perdiendo la cabeza, Charles. Si tanto quieres a tu familia, más te valdría serenarte. Deja que la policía haga su trabajo. Si hay un culpable, lo descubrirán. Solo es cuestión de tiempo. Buenas tardes, señorita. Soy el padre Lager, de la diócesis de Winterhill. No quisiera importunarle, pero han llegado a nuestros oídos los terribles sucesos de estos últimos meses. Podríamos hablar con el señor de la casa. ¿Quién es? ¿Pero qué? ¡Fuera de mi casa! ¡Malditos parásitos! Contadle vuestras monsergas a vuestros tristes feligreses. Aquí no queremos saber nada. ¡Vamos! ¡Lorgo de aquí! ¡Fuera de mi casa! Siempre tienen que meterse donde no les llaman. ¡Malditos hipócritas! ¡Fuera de mi casa! 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 ¡Fuera de E aí 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 E aí